Defesa, aí o Vitor Hugo, ó, uma matada esquisita, né? O Gabriel chegou, quase que ele roubou. Cauli, tabelou bonito, aí veio o Cauli, preparou, Tassiano, de primeira, que lindo! Gol! Olha ele aí, Biel! Um golaço para o Bahia! Tudo muito bonito, tudo muito objetivo, de pé em pé, Cauli, Arthur Salles, Tassiano, Biel, e a bola morrendo no fundo do gol do Matheus Cunha, o Bahia reage.